Galera, hein? Se liga! Esse vídeo tá daquele jeito e realmente muitas notícias e um vídeo só, claro, daquele jeito, sem enrolação. Então deixa um like aí pra fortalecer e se você gosta da Sony, rapazinho, esse é teu vídeo. Vamos começar com um protesto, exatamente, como unidade do Playstation se volta contra a Sony. Na verdade não é bem contra a Sony, né? É um pedido pra que temas dinâmicos do PS5 sejam lançados. O assunto tem sido debatido no Rebdite por diversos membros do fórum e realmente a comunidade está pedindo que a Sony implemente temas dinâmicos no PS5. Eu sinceramente acho que isso daqui é muito válido. Eu acho que o PS4 é muito mais personalizável do que o PS5, mas que a gente tem que lembrar que no lançamento do PS4 não era assim. Os temas dinâmicos, essas atualizações que foram tendo ao longo tempo, foram vindo justamente com o tempo pra chegar até onde nós estamos hoje com o PS4 em termos de customização total, criação de pastas, temas dinâmicos e tudo mais, se poder customizar tudo. Não era assim no lançamento do console. Tudo bem que o PS5 também já não tá bem no lançamento, né? Já faz alguns anos que o console tá aí e a Sony até hoje não fez nada, mas ainda assim dá pra gente sonhar um dia com essa atualização. Vamos ver o que vai ser e o que vai dar. O que também já é um pouco mais difícil, né? O PS4 tem os temas ali, né? Temas dinâmicos, temas que você pode colocar no console que não vai impactar no layout dele em si, né? Já o PS5 tem esses layouts que são diferentes de jogo pra jogo. Por exemplo, tá aqui na PS Store. A PS Store vai vir uma imagem da PS Store, como se você já estivesse dentro da loja. Se você vier aqui, por exemplo, pro Sec Boy, o que vai acontecer? Essa imagem, essa imagem de fundo aqui, esse plano de fundo, vai mudar de acordo com o jogo que você está vendo aqui, né? No menuzinho. Eu não sei como que daria pra você implementar um tema aqui, sabendo que as imagens vão mudando de item pra item que você vai no menu, né? Eu não sei o que a Sony dá pra fazer, talvez o que dá pra mudar seja a fonte aqui desses negocinhos, né? Do console, dê pra mudar a aparência desses ícones aqui, mas eu não sei se dá pra mudar a imagem que fica de jogo pra jogo, tá ligado? O que no PS4 dá, né? São consoles diferentes e que tem que ser temas diferentes também. Vamos ver o que vai ser, tá? Mas queria saber de vocês aí, se vocês apoiariam temas dinâmicos e temas gerais aí pro PS5. Comenta no campo dos comentários. Vamos pra mais notícias porque tem muita coisa. Playstation Productions tem mais de 10 projetos em andamentos. É muita coisa entre séries e filmes. Uma nova divisão da firma está trabalhando bastante por novos conteúdos. É muita coisa, hein? Playstation Productions tá com tudo. Não apenas a Playstation Studios, né? A Playstation Studios é a parte de estúdios da Sony que produz jogos. A Playstation Productions é a parte da Sony que produz filmes e séries. E segundo informações, eles já tem 10, mais de 10 projetos em andamento. É realmente muita coisa. Criado em 2019, a empresa já trouxe filme de Uncharted aí pros cinemas. Está prestes de lançar o The Last of Us da HBO, que é um orçamento gigantesco e tudo mais. Então, realmente, é muita coisa. Vai ter filme de Ghost of Tsushima, vai ter God of War na Amazon, vai ter Horizon na Netflix, vai ter filme de Gran Turismo, vai ter outro de Days Gone, outro de Deck Dexter. Cara, Twisted Metal a série também. Realmente, a Playstation Productions aí tá pegando fogo e é muito boa notícia pra quem gosta de adaptações dos jogos, né? Pra filme, filme, série. Tá aí. Excelente notícia. Os caras estão com tudo, hein? E não para por aí. Tem mais informação. O suposto novo exclusivo do PS5 tem detalhes revelados. Por enquanto, um rumor, revelados não oficialmente. Sony X-Dev estaria por trás do projeto, que seria um RPG com temática sci-fi. Não dá pra saber se é exatamente isso mesmo que vai acontecer, mas é o que está circulando. Todos esperamos que a atual geração ainda tenha alguns jogos das principais franquias da Sony. Mas não seria nada mal também em lançar um novo exclusivo, uma nova IP pro PS5, não é? E segundo o suposto vazamento do site Icon Era, isso pode acontecer em breve. A informação foi divulgada no portal acompanhada de um pequeno trailer, né? De uma versão que ainda estaria em pré-alpha do título. Ou seja, não dá pra ter muita noção do que se trata. Mas de acordo com o vazamento, este projeto é um game RPG sci-fi desenvolvido na Unreal Engine pela X-Dev. Vamos ver o que vai dar e se vai ser isso mesmo, mas... Segundo informações, segundo rumores, nova IP vem aí exclusivão no PS5. Deixa no canal nos comentários o que vocês acham. E suposto exclusivo de PS5, eu já não sei se se trata de outro. Eu acho que seria o mesmo, tá? Há informações desse suposto jogo que estaria sendo feito. Não sei se é esse ou se seria mais um ou outro, né? Estaria sendo feito por desenvolvedores do próprio Gears of War da Microsoft. O pessoal da People Can Fly seria o estúdio estrangeiro responsável por produzir o shooter sci-fi. Então, muito que provável que esse shooter sci-fi seja o RPG sci-fi que tinha vazado na informação que eu tinha falado, né? Então, você vê, começa a pipocar já um monte de rumores, um monte de especulações e assim vai se fazendo a notícia inteira que deve ser confirmada em breve. E agora, a especulação é que seja o estúdio aí de Gears of War, lá da Microsoft. O que vocês acham, mano? Os caras já têm bastante experiência, né? Em jogos de shooter, terceira pessoa e tudo mais. E agora eles devem estar fazendo um outro só que pra Sony. People Can Fly. Comenta no canal nos comentários o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até daqui a pouco, gente. Mais um vídeo. Valeu!